Bom pessoal, tô de volta pra trazer mais conteúdo aí pra vocês. Hoje, pra trazer aqui um pouco sobre o Bitcoin, a gente tem o Bitcoin andando basicamente naquela mesma região que falei no vídeo de ontem. Porém, tem uma novidade que eu quero tá trazendo aí pra vocês, que é um lançamento que tá pra acontecer. E não só pra falar sobre oportunidade no lançamento, mas pra passar pra você uma alerta muito importante. Então, se você quer saber sobre o lançamento que vai acontecer aí, que foi comentado lá no grupo do Telegram, se você não tá no grupo do Telegram, você pode tá entrando lá no grupo do Telegram, por lá a gente baixa um papo um pouco mais a fundo sobre esse lançamento. E esse lançamento eu quero tá passando pra vocês principalmente por conta de alguns alertas muito importantes. Muita gente acaba entrando de qualquer forma, acaba perdendo dinheiro com o lançamento assim. Então, todas as vezes que a gente tem um lançamento muito comentado, eu acabo trazendo vídeos aqui pra você, pra passar onde que estão as oportunidades e também pra passar alguns alertas muito importantes, tá bom? Enfim, vamos começar aqui com o Bitcoin pro vídeo de hoje, tá? Porém, no Bitcoin a gente não tem tantas novidades, tá, pessoal? A gente tem o Bitcoin basicamente naquela mesma região, que venho passando pra vocês há algumas semanas. Já faz uma ou duas semanas que venho falando pra vocês sobre o Bitcoin dentro dessa lateralização aqui que ele tá formando. E essa é uma lateralização muito importante pra gente tá observando, porque ele pode esboçar qual que vai ser a direção a partir do rompimento dessa lateralização, tá bom? Se a gente tiver o rompimento aqui pra cima, a gente pode ter o Bitcoin tocando lá na próxima resistência, que vai ter em 29 mil dólares por unidade. Acredito que isso pode acontecer a partir da confirmação, assim que ele confirmar aqui o rompimento dessa lateralização, principalmente em gráfico diário, ou um movimento baixista, onde o Bitcoin pode ir pra 25 mil dólares por unidade, assim como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá bom? Então, a gente vai observar nesse momento os toques aqui nessa região de suporte em 27,200, 27,300. Ontem mesmo falei pra vocês que o Bitcoin iria vir buscar essa região de 27,200. Ele veio ontem buscar essa região e ele utilizou essa região como uma região de suporte, tá, pessoal? Enquanto o Bitcoin não romper essa região, não temos possibilidade do Bitcoin voltar pra 25 mil dólares por unidade. Por quê? Pra que ele volte pra 25 mil dólares por unidade, a gente precisa dar de rompimentos de fundo e formação de topos de fundos descendentes. Enquanto ele não romper essa região, a gente não vai ter Bitcoin a 25 mil dólares, tá bom? Então, você vai observar o rompimento dessa região se você quer comprar Bitcoin a 25 mil dólares por unidade. Porque enquanto ele não rompe essa região, ele não vai ir buscar, tá bom? Pra que ele mostre pra gente que vai ser um movimento baixista, ele precisa romper esses fundos, ele precisa romper esses padrões pra que a gente tenha Bitcoin a fundos mais baixos, principalmente a 25 mil dólares por unidade. Porque enquanto ele estiver dentro dessa região, enquanto ele estiver dentro dessa lateralização, a gente vai ter resistência em 28, com rompimento e possibilidade de buscar os 29 mil dólares por unidade, tá bom? Porém, se vier a 29 mil dólares por unidade, não acredito em alta infinita, tá pessoal? Vai ser um movimento dentro de um padrão, onde lá na frente ele vai passar a corrigir, porque o que temos é lateralização. Se a gente for observar aqui no gráfico semanal, o que temos em gráfico semanal é lateralização, o que a gente tem em gráfico diário também é lateralização. E dentro dessas lateralizações maiores, a gente tem formação de lateralizações menores. Então, tudo que vem acontecendo aqui, na minha opinião, é pra formação de lateralização. E essas lateralizações são lateralizações de acumulação, onde o institucional tá comprando, tá acumulando cada vez mais, pra que lá na frente a gente tenha um rompimento, a partir daí a gente tenha participação pública, e com a participação pública a gente tem o grande movimento de alta, tá bom? Então, muita atenção para o que vem acontecendo com o Bitcoin agora, porque por mais que a gente tenha aí um movimento autista, se entre essa semana até a próxima semana a gente tiver esse movimento de alta pra Bitcoin, o que pode acontecer, não vai ser um movimento pra Bitcoin buscar 60 mil dólares. Muito cuidado. Porque todas as vezes que a gente tem esses movimentos mais expressivos de alta, muita gente acaba acreditando que é um movimento onde o Bitcoin vai buscar alta máxima histórica. Não é assim que funciona, tá pessoal? Pra esse ano, não temos um ano onde temos a possibilidade, ou injeção de dinheiro, ou qualquer aspecto que seja pra fazer o Bitcoin se valorizar tanto. A gente não tem dinheiro entrando no mercado, tá bom? Então, muito cuidado com isso daí também, tá? E essas são as regiões de oportunidade aí pra que a gente possa estar fazendo alguns trades. Rompimento dessa região, confirmando, estruturando abaixo dessa região, com volume vendedor, a gente vai observar o volume também, e a partir de então a gente consegue vir shortando, como falei no vídeo de ontem, ou short acima dessa região de 29. Então, quando os 29 rejeitou, aí a gente vai shortar até aqui os 27.300, tá bom? Essas são as oportunidades pra Bitcoin. E compra pra montagem de carteira, onde que a gente vai comprar pra montagem de carteira? Se o Bitcoin romper, a gente tem compra aqui nos 25, ou se ele conseguir ultrapassar os 29. Se ele conseguir ultrapassar os 29 e estruturar acima dos 29, a partir de então a gente tem compra pra montagem de carteira. Se você não tem nada de Bitcoin na sua carteira, dá sim pra comprar, dá sim pra acumular aos poucos agora, e vem fazendo preço médio à medida que ele vem se movimentando, tá bom? Vindo aqui pro lançamento, esse é um lançamento, o Neutron, o NTRN, é um lançamento aí onde provavelmente muita gente vai acabar comentando, muita gente vai acabar fazendo vídeo, muita gente vai acabar se entusiasmando em querer entrar nesse projeto. Por quê? Porque é um projeto, é um lançamento que vai acontecer aqui dentro da Binance, dentro da plataforma de Launchpad da Binance. Então, quando a gente tem um lançamento dentro da Binance, muita gente acaba querendo se expor, acreditando que vai ter valorização infinita. Só que lá na frente eu quero estar falando sobre isso pra vocês, tá? Sobre alguns alertas e riscos sobre lançamentos aqui, e principalmente pro momento de mercado que a gente tá. Não é um mercado onde institucional, grandes investidores quer estar se expondo em ativos de altíssimo risco, e principalmente lançamentos. Então a gente precisa ter cautela disso daí também. Porém, se você quer estar se expondo, se você quer estar entrando aqui nesse lançamento, e quer estar ganhando alguns tokens antes dele ser lançado, você consegue. Você entra aqui na Binance, faz um tempo que não utilizo a Binance, como eu venho falando pra vocês. A exchange que eu utilizo nesse momento é a BitGet, só a BitGet, único e exclusivamente a BitGet, tá bom? Então, não vai ser um lançamento que eu vou participar, e não vai ser um Launchpad que eu vou estar participando, por diversos motivos, e lá na frente eu vou estar falando pra vocês o porquê. E um dos motivos é porque eu só uso a BitGet nesse momento, não uso outra exchange, e a Binance é uma das exchanges que eu parei de utilizar há algum tempo, tá bom? Mas, mesmo assim, você tem conta e quer estar participando, tem tokens BNBs, você pode estar entrando aqui no LaunchPool, clicando aqui, escolhendo uma das pools que você quer estar participando, a pool de BNB está pagando mais, então, se você tem BNB aí, você pode estar participando dessa pool aí de BNB, você vem aqui, vai ter um botão onde você pode estar clicando, e vai aparecer aqui pra você participar, onde você vai estar adicionando seus tokens BNBs, você clica, adiciona, você pode estar adicionando e tirando seus BNBs quando você quiser, não fica preso, tá bom? E a partir de então, a cada uma hora vai estar caindo uma determinada quantidade de tokens, quanto mais BNBs você tem, mais tokens você vai ganhar, consequentemente, tá bom? Isso depende da quantidade de BNB que você tem. E a pool de BNB está pagando 80% a mais, ou seja, de todos os tokens, de todos os 20 milhões de tokens colocados em launch pool, 16 milhões vai vir aqui pra pool de BNB, então, se você tem BNB, você vai acabar ganhando mais também, tá bom? Sobre o token, lá na frente, a gente vai falar sobre o token, depois eu vou fazer um vídeo único, exclusivamente sobre o token, tá bom? Esse vídeo é mais pra falar alertas, e pra falar um pouco aqui sobre o launch pool, e como você ganha alguns tokens antes do lançamento, tá bom? E o token, pessoal, no dia do lançamento, vai ter ali 200 milhões de tokens em circulação, tá? Deixa eu só procurar aqui, olha só, tá aqui, vai ter 217 milhões de tokens em circulação no dia do lançamento, então é um token que pode chegar a 2, 3, 4 dólares no máximo, tá bom? Isso em fração de segundos, ele sobe muito e depois volta tudo, e fica ali entre 1 dólar, 50 centavos de dólar, e daí ele vai caindo, 45, 40, 35, 20 centavos de dólar, tá bom? Isso porque é um lançamento onde não vai ter tanto dinheiro injetado, então por esse motivo, ele pode subir muito, e depois ele acaba caindo, consequentemente, chegando ali a 25, 30, no máximo 40, 50 centavos de dólar, onde ele vai estar estabilizando nesses preços. Depois, trago um vídeo falando sobre precificação do NTRN, tá bom? E com um fornecimento máximo, com um supply máximo de 1 bilhão, totalmente dentro do padrão, tá tranquilo isso daqui, e é um projeto de smart contract dentro do ecossistema Cosmos, tá pessoal? Já tem aqui um Twitter com 25 mil seguidores, não é muita coisa, então não tem tantas pessoas interessadas em estar se expondo aqui nesse lançamento, não é um lançamento tão conhecido, tão comentado, a princípio vai ser quando a galera começar a falar desse lançamento no YouTube, por ser um lançamento dentro da Binance, então a galera vai começar a pesquisar, querer saber um pouco mais sobre esse projeto, talvez cresça um pouco mais aqui o Telegram deles, mas a princípio está tranquilo aqui essa parte. Porém, um alerta muito importante para você que quer estar participando do Launchpool, é não compre BNB para estar fazendo isso, muita gente vai querer comprar BNB para estar participando do Launchpool, e isso é um risco muito grave, um risco muito alto, por quê? Você compra BNB para participar desse Launchpool, e, por exemplo, o BNB está agora a 208, e até o dia do lançamento do token, o BNB cai aí 15%, 20%, isso pode acontecer, tá bom? A gente está dentro do mercado cripto, mercado super volátil, então, se, por exemplo, o Bitcoin caiu, o Bitcoin passou a corrigir, o BNB vai corrigir também. Com a correção do BNB caindo ali 20%, 30%, que seja, você vai estar perdendo, vai estar tendo um déficit de 10%, 15%, 20%, enquanto você vai estar ganhando ali 2%, 3% no máximo, se você for juntar o lucro que você teve para a quantidade de BNB que você comprou e colocou ali no Launchpool. Então, não compensa comprar BNB para estar participando deste Launchpool. Não compre BNB para estar participando deste Launchpool, tá bom? É um risco muito grande e não compensa. Muita gente acaba ficando com essa dúvida, e poucas pessoas assistem o vídeo até o final para ver o alerta que eu passo sobre a compra de BNB. E eu sempre falo a mesma coisa. Não compre BNB. Nesse momento, não compensa comprar BNB para estar participando de Launchpool, de Launchpad, porque o risco é muito grande. O Bitcoin pode cair, BNB pode cair, e com isso, você acabar perdendo mais do que ganhando ali com os tokens que você vai estar ganhando com o Launchpool, tá bom? Esse é o primeiro alerta, que é não compre os tokens BNB, BNB, não compre BNB para estar participando deste lançamento. O segundo alerta, quando esse token for lançado, a gente não vai ter um token com uma valorização muito expressiva, porque o cenário atual, pessoal, o momento de mercado que a gente vive, é um momento de muita indecisão. A gente não tem dinheiro novo entrando no mercado, quem está no mercado não está tendo lucro, ou quem está lucrando não está tendo lucro expressivo, então, a grande massa, a grande parte do pessoal que está no mercado cripto não quer desfazer de Bitcoin, não quer desfazer de Ethereum, e não quer estar colocando dinheiro novo para estar comprando lançamento. Então, não vai ser um lançamento que vai ter uma valorização muito expressiva, tá bom? Então, muito cuidado com isso, não entre nesse lançamento acreditando que vai se valorizar 10, 15, 20, 30 mil por cento. Muita gente vai falar isso aqui no YouTube, mas não acredite. E nesse momento, não temos mercado, não temos dinheiro entrando para fazer lançamento sub-tanto. Lá atrás, 2, 3 anos atrás, isso sim acontecia em praticamente todos os lançamentos, mas o momento de mercado que a gente vive atualmente não é um momento, não é um cenário onde lançamento token novo vai se valorizar tanto. E se você ver vídeos de pessoas falando que esse lançamento vai se valorizar 10 mil por cento, 5 mil, 1.000 por cento, não acredite, tá bom? Ele pode se valorizar ali nos primeiros milésimos de segundo, mas é só prevenção de liquidez da Binance se você não consegue pegar. Ele se valoriza muito e depois volta, e você não consegue nem ver a valorização. Então, muito cuidado com isso daí também. Esse é um dos principais alertas aí para você que quer estar se expondo nesse token, principalmente se você ver pessoas falando que esse lançamento vai se valorizar tanto, vai se valorizar muito, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. E você pode ver que eu trazia vídeos assim com mais frequência, vídeos de lançamento com muita frequência aqui no canal, porém, como não é um momento de mercado para isso, eu não trago tantos vídeos. Eu resolvi trazer esse lançamento porque é um lançamento que vai ser muito comentado, muita gente vai querer estar se expondo e correndo um risco absurdamente alto e provavelmente perdendo dinheiro também, tá bom? E se você não quer estar perdendo dinheiro com esse lançamento, recomendo você ficar de fora, tá? Não é um momento para isso. Esse é o momento onde você vai estar acumulando Bitcoin, acumulando Ethereum para tentar surfar uma valorização ali quando sai ETF, depois do Raven do Bitcoin, depois a gente realiza parte e começa a migrar dinheiro para isso daqui, para lançamento, para tokens novos e para tokens aposta, onde vale pouquíssimo, tem o market cap baixíssimo, correndo risco retorno alto, tá bom? Mas, fique de fora para você que quer estar participando pela primeira vez, não recomendo você estar participando porque o risco é muito grande aqui, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma e se te ajudou, deixa o seu like que isso ajuda o canal a crescer. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.